E agora uma dica para quem gosta de se divertir com os ritmos locais. Amanhã a banda paraense Senta Peia apresenta o show para dançar de verdade no espaço cultural Apoena. Será uma mistura tipicamente amazônica e o público ainda vai levar para casa o novo CD do grupo, Nosso Cantar Amazônico. O Alessandro é cria da banda Senta Peia e iniciou a carreira profissional nela. Eu sempre fui muito fã da cultura popular, dessa área da música, então eu me espelhei muito no trabalho do grupo Paidego. Eu faço um pouquinho esse diferencial, eu toco flauta e também faço back vocal. Está tudo pronto para a grande noite para dançar de verdade. Uma proposta dançante e diferente lançada pela banda. O Senta Peia, na verdade, esse nome vem para mostrar que a gente apresenta uma variedade rítmica muito grande. E sempre com essa característica de shows dançantes, caracterizando-se uma verdadeira peia musical. O ensaio foi só para garantir que o show seja mais um sucesso na trajetória desses músicos que já conhecem bem o gosto do público. O que norteia todos os outros ritmos da Amazônica, do Pará, é o carimbó. Se a gente não tocar o carimbó, a gente pega a peia, né? O show para dançar de verdade é também uma oportunidade que a banda Senta Peia vai ter para divulgar o novo trabalho dos músicos que se chama Nosso Cantar Amazônico. E esse CD vai ser lançado no próximo dia 16 em todas as plataformas de streaming. É um show que a gente vai introduzir instrumentos como guitarra, contrabaixo, bateria, um trabalho da banda, né? Com ritmos que a gente quase não toca, que é o caso do brega, lambada, merengue. Para quem gosta de dançar do carimbó à lambada, aqui vai um convite especial. Convido vocês para o Espaço Cultural Apoena, dia 1º, às 20h. Não é dia da mentira, vem dançar, vem preparado para dançar. Só reforçando o show para dançar de verdade, será amanhã a partir das 8 horas da noite, no Espaço Cultural Apoena. E o Jornal Cultura fica por aqui para você, uma excelente noite de sexta-feira, muito cuidado, não vai beber todas, depois complicar mais a tua vida. E a gente te espera na segunda-feira, aqui, nesse mesmo horário, 6h30 da noite, Jornal Cultura, né Felipe? É isso mesmo, sextou, um ótimo final de semana para você, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho